Olá, tudo bom? Sou o Júnior Campos Prado e estou aqui na obra do Orlando. Hoje vou mostrar para vocês mais uma etapa. Nós fizemos a limpeza do terreno, fizemos o nivelamento, muro de arrimo, tudo isso a gente está nos nossos vídeos anteriores. Então você que gosta de assistir a sequência de obra desde o início da obra até o final, acompanhe essa obra na playlist Obra do Orlando, aqui no nosso canal. Júnior Campos Prado, Engenheiro, Escola de Engenharia e Arquitetura para Empreendedores. Então vamos lá. Aqui a gente está fazendo agora, depois da Viga Baldrame, a alvenaria de embasamento. Que é o que? É a alvenaria que ainda vai ser enterrada, que vai ficar abaixo do nível do piso. E ela é importante que muitas vezes a gente vai passar através dela tubulações de água, esgoto, e que com certeza vai evitar aqueles cortes em vigas baldrame. Muitas vezes obras que não tem essa alvenaria de embasamento, muitas obras que a gente vê até pela internet, Facebook, Instagram, tubulações onde se cortam vigas baldrames, que sustentam a casa toda, cortam para passar a tubulação. Ou seja, é um grande erro. Então a gente tem a viga intacta, perfeita. Depois a gente faz a alvenaria de embasamento, onde a gente pode passar as tubulações. E aí sim, vai para o nivelamento do piso, onde a gente está aqui, nesse loteamento aqui. Então a gente sempre já calcula todo esse nível e faz de acordo com esse planejamento já calculado, a execução e aí ela se torna uma beleza. A gente já mostrou, a gente tem aqui, onde a gente guarda aqui cimento, ferramentas. Nós já estamos aqui com todas as ferragens de espera, que a gente fez as brocas, os blocos. Então aqui são alguns materiais. O espaço é pequeno para o canteiro de obra. Então a gente pôs aqui areia, tem betoneia. Ali tem a parte para fazer o despejo dos materiais que são levados fora da obra. Aqui a gente coloca em uma caçamba. E aqui, estou mostrando aqui, eu estou bem no centro da obra, aqui no meio da sala. Ali é o quintal. Aqui tem a cozinha, a sala é toda integrada. A garagem ali, o terreno é bem pequeno. Mas eu vou mostrar agora para vocês o projeto, ou partes do projeto, para vocês terem uma noção melhor de como ela vai ficar. Então aqui a gente vê, fachada, aqui é um sobrado, planta baixa tanto da parte inferior como do andar superior, onde tem os dormitórios. E aí, claro, acompanha os projetos estruturais, onde a gente tem todo o vigamento, todos os eixos para identificação exata dos pilares e vigas. E um cálculo estrutural proporcionando, então, essas pranchas aqui estruturais, que são dos vigas. Quantidade de ferragem, tamanho da viga, onde tem toda a identificação, V2, V3, que aí a gente tem esse projeto, onde a gente identifica onde é o V2, V3 e assim por diante. Então, pessoal, e assim vai. Então a gente está no início, a gente está saindo da infraestrutura, tudo aquilo que fica abaixo do nível da terra, e a gente vai depois começar a superestrutura, que são os pilares, vigas e lajes, e depois o acabamento. Você que gosta, acompanhe essa obra, que é uma obra que vai ficar muito bonita. Eu posso depois, eu vou passar para vocês o link do vídeo que a gente fez, que é um vídeo 3D do projeto, quando foi aprovado pelo proprietário. E depois de aprovado, claro, a gente fez aprovação também na prefeitura, nos órgãos públicos, para também fazer ligação de energia, colocação de água e iniciar a obra. Ok? Se você está gostando, dê o seu joinha, mande seu comentário e até o próximo vídeo. E aí